Na valente terra nordestina Na valente terra Os homens e as coisas Com aquela vaidade que possuía de brilhar nas palestras Querendo se fazer de conteúdo em tudo Mas diga-se de passagem Se Antônio Silvino não era culto Pelo menos mostrava uma inteligência de primeira ordem Não parecia o bandido que entrou na detenção de Recife Sem conhecer uma letra do alfabeto Como vai passando, Sr. Silvino? Silvino não Capitão Capitão de milícia? Do exército? Da polícia militar? Da marinha ou da guarda nacional? Capitão de campo? O senhor tem medo da morte? Nunca tive medo de morrer em pé Quando campeava pelo nordeste E agora deitado Não quero morrer Se bem que não tenho medo do inferno Pois se pra lá for Escutarei um lugar de chefe Um posto de comando qualquer Pro céu é que não quero ir Pois é o que me consta Lá não há campo pra luta Nem pra capitão do mato Como sempre fui Quero é viver mais um pouco Mesmo com esta agonia que estou sentindo Com esta falta de ar Com esta falta de conforto E o que o senhor fala da vida, Sr. Antônio? Minha vida Todo mundo conhece Entre as minhas aventuras e o presente Há 25 anos de reclusão Que alteram meu destino Mas digam lá fora Que nunca roubei Nem desonrei ninguém E se matei alguém Isso foi indefesa própria Evitando cair nas mãos De inimigos e dos macacos Antônio Silvino esquecia-se Dos quadros que atestam A sua ferocidade A paisagem macabra Que deixou atrás de si Durante 21 anos De cavalgada sinistra Na trilha do crime O testemunho dos seus contemporâneos Está aí Estigmatizando a sua vida criminosa De nada valendo Nem as delimentos que alega Nem as lendas que se propagaram Lendas criadas na imaginação popular Tão fértil e tão plásticas Às primeiras impressões E tão facilmente impressionáveis Pelas façâneas novelescas No júri popular soberano Dizia-se com muito ajuste À realidade psicológica de nossa gente Que se todo criminoso Fosse submetido a julgamento Imediatamente após o delito A condenação seria no grau máximo Mas que Se se deixasse o tempo correr A sua ação cicatrizante Se faria sentir E a absolvição Viria como se veio Em casos talvez Mais tremendos Do que os do próprio Antônio Silvio Música 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 Amém. 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 Amém.